E aí, meu povo lindo, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, meus amores, eu vou estar mostrando pra vocês o iPhone que eu comprei. Sim, gente, eu comprei um iPhone, comprei o iPhone 12, de 128GB. Eu aproveitei pra comprar, gente, porque tava na promoção, na Casas Bahia. E, minha gente, esse é um sonho que eu tô realizando. Quem me conhece sabe que eu sempre quis um iPhone, minha gente, pra gravar vídeo pra vocês. Porque eu não vou desistir do canal, não vou desistir de mim, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu quero. E eu vou fazer um unboxing pra vocês, eu vou mostrar aqui como que veio, bem embaladinho, bem no jeito. E eu vou abrir com vocês aqui, minha gente, esse vídeo vai ser bem realzão. Eu não tenho nem palavras, minha gente, pra descrever o tanto que eu tô feliz aqui nesse vídeo. Chegou ontem, a noite, e eu já tô assim, desde ontem, eu sonhei a noite inteira. Esse é um sonho, um dos sonhos que eu tenho, né, e esse aqui já se realizou. Agora que vem os outros pra eu realizar, né. E eu vou mostrar aqui pra vocês como que veio. Olha, ele veio assim, ó. Lá da Casas Bahia, ele veio bem embaladinho, assim, ó. Não sei como que tá por dentro, mas ele veio assim. E eu quis investir nisso, porque meu celular, esse que eu tô gravando é o Red Note 8. E nele tava apresentando umas falhas na câmera, tá passando uma lista preta, assim, ó. Uma lista bem preta. Aí eu pensei assim, como tá na promoção, o que eu sempre quis, né, minha gente. E o meu celular tá dando problema, pra eu não investir em outro, tipo, claro, que Samsung, Red Note 8, 9, sei lá. É bem mais barato, né, bem mais em conta. Mas eu sempre quis a câmera do iPhone, porque eu gosto de gravar vídeo pra vocês. Então, eu decidi investir no iPhone 12. Eu poderia ter investido no 8 Plus, que é o que eu queria, sabe. Como eu não ia ter condição de comprar um 12, um 11, eu ia investir no iPhone 8 Plus. Só que, gente, eu ia comprar usado, não ia ter garantia. E pra eu investir nesse celular, por ser mais em conta e usado e tudo mais, eu correria o risco de, sei lá, dar problema e eu ia, né, gastar bem mais. E, às vezes, o barato custa caro. Eu espero que vocês me aturem, minha gente, porque agora vai ter coisa nova, vai ter coisa boa aqui no canal. Porque eu tô muito empolgada, eu sei que vai dar certo. Então, é isso, minha gente, vamos pro vídeo, vamos deixar de falar, né. Tá com raiva. Olha só, gente, ele veio bem embaladinho, minha gente. Que coisa linda. É mesmo, muito legal. Lindo, gente. Só assim eu já tô vendo que é lindo. Olha, eu comprei na cor branca de 128 gigas. E eu vou abrir aqui. Como é que abre? Com a faca. Abre com a faca. Tá muito ruim pra gravar, minha gente. Olha só, gente. Agora eu vou abrir aqui a caixinha. Ai, meu coração. Olha, tem tipo um azul, alguma coisa. Olha isso, minha gente. Que celular lindo. Ai, meu Deus. Não vejo a hora de usar. Meu Deus do céu, minha gente. Que lindo. Lindo demais. Olha. Meu Deus do céu, como era. É lindo. Eu sempre quis ter um celular assim, gente. Por incrível que pareça. Ele parece muito com o meu J7. Que eu pegava nele assim, ó. E era tão boa a pegada. Meu Deus, que coisa linda. Eu acho que eu não vou nem botar a minha voz. Olha só, gente. Ele é espelhado assim, minha gente do céu. Pobre quando pega nessas coisas. Só falta infartar, viu? Eu vou deixar ele aqui. E eu vou mostrar pra vocês o que que vem na caixinha. Vem só o cabo do carregador. Eu já comprei a fonte. Eu tô esperando chegar. Comprei na Apple. E vem esse manual. Não sei o que é isso. Com aquela chavinha lá do chip. E esses manualzinhos aqui. Não, isso aí é um adesivo. E aquele adesivo, gente. Que sempre vem, né? Pra você colocar, sei lá, onde quiser. Eu acho. Vem assim, ó. Aqui é aquele botãozinho que coloca no silencioso. Aí o botão de volume. Aqui é onde coloca o chip. Aqui, gente, é onde conecta o fone de... Não. O carregador. O microfone. Sei lá o que. Aqui. Aqui o botão power. E assim, ó, gente. Vem as duas câmeras. O flash. Esse aqui, não sei o que é. Eu acho que é um sensor. Alguma coisa assim. Gente, já manchei. A maçãzinha. Não é nem uma maçã. É um espelho, minha gente. Isso aqui é um espelho. Pra gente olhar quando estiver na rua, né? E ele é assim, minha gente. Tô com dó de tirar isso aqui. Porque eu não... Minhas capinhas e minha película ainda não chegou. Eu fiz o pedido na Shine. Só que não chegou ainda. Vai chegar lá pro dia 8. Tô com dó, minha gente. Mas vamos lá. Eu vou tirar isso aqui com o coração partido, né, minha gente? Por que misericórdia? Ai, Jesus. Que coisa linda, gente. Olha. Vamos ligar aqui pra nós ver. Se veio tudo certo. Ligou, minha gente. Essa é a parte mais importante, né? Tem que ligar, né, minha gente? Porque se já pensou, se não liga. Eu vou tirar isso aqui. So can we just slow down, the only thing I'll do, is lay here next to you, we need to slow down, and raise the love we've found. So can we just slow down, the only thing I'll do is slow down, and raise the love we've found. I'll show you a percentage now, I saw that you can't activate it here, just here, you can see, and here there are some apps that I'm going to install, because I'm not going to use. So, I'll show you a picture, photo, video, if I press this here, it will extend like this, it will extend like this, it will be good. So, my friends, the video of today was this, I hope you enjoyed it. I'm going to install it here, I'm going to install it here, the iOS 15, and, guys, I'm loving it, it's very good, it's very good, it's very nice. Finally, I realized my dream, my friends, was to buy a iPhone 12, to improve the videos for you. He has 128GB, and he costs $4.899, my friends, even if I saw it, because I was saying that it was $1.000, my friends, it was $4.899, my friends. I bought it in a Casas Bahia, but it took 5 days to arrive. So, I hope you enjoyed the video. Bye-bye. Fiquem with God, and until the next video, if God wants. Tchau. 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 Tchau.